20 anos de história, gongra multimarcas, aqui você encontra um pátio com mais de 100 ofertas, todos os carros revisados, periciados, garantidos pra você. E Clean Shop Tour tem brinde na compra do carro, Ivan. Com certeza, IPVA quitado, licenciamento e transferência no nome. Fora um preço campeão pra você. Vamos começar com esse Super Clio Sedan. Clio Sedan Expression 1.0 completo, 21.900 com 4.400 de entrada, 48 de 574. Ó, parcela pequena, entrada menor ainda. Vamos falar de Prisma Max 2010, isso? Isso, com direção hidráulica, 24.900 com 5.000 de entrada, 48 de 631. Carro único, dono, pra você. Corre, tem plantão final de semana, isso mesmo, plantão sábado e domingo. Vamos finalizar nesse Prisma, isso? É Prisma não, que carro é esse? Meriva Max 1.4, 2009, carro zero. Apenas 31.900 reais. Então, vem pra cá, nós estamos aonde? Avenida Coronel Francisco H. dos Santos, número 691, Jardim das Américas. E o telefone? 3366-2000. Vem. 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 Vem.